Diz uma coisa, você tava cozinhando, fazendo aquele jantar delicioso, aquele bolo delicioso, acabou o gás, você ficou desesperada. Não precisa ficar mais, ó. 4.001, 9.000. Liquigás na sua casa, com o mesmo preço do caminhão, em alguns minutos, sem custo adicional. Botijão de 13 quilos, que tem 13 quilos. 4.001, 9.000. Você liga e a Liquigás leva o gás até você. Repito, o mesmo preço do caminhão, sem custo adicional e sem você ter que passar aquela dor de cabeça, vai estragar o bolo, a receita. Ah, falando em receita, tá aqui, ó. Nova cozinha Liquigás, pra você que compra o botijão no 4.001, 9.000. Ligue!